Música Então vamos lá? Te desafio a fazer Música 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 Pegou né? Puxado Me conta aí como é que foi Descansar um pouquinho Beijo Música Música Tenho certeza que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida Tá sendo uma bênção pra mim Quando eu comecei a ver que mulheres reais Poderiam, estavam tendo resultados reais Eu falei, então eu também posso Fica orgulhosa de ti Tu deu esse passo incrível Tu merece muito mais ainda que isso Tu tem que ficar orgulhosa de ti De ter chegado até aqui Treino feito e alma mais do que lavar Tchau